Oi, oi beijinhos do meu canal, eu me chamo Luma Priscila e está começando mais um vlog do meu dia, solta um trem Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Da outra vez que a gente veio, eu nem filmei pra vocês, né, porque eu não tava com canal ainda, aí ele andou nesse daqui vermelho. Agora a gente vai botar ele nesse daqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto